Fala Marajá, tudo bem? Para quem não me conhece, sou professor Edeni, técnico de atletismo, psicomotricista E hoje eu estou aqui no Alto Santana de Pai Naíba para gravar mais um vídeo Mais um vídeo sobre resultado, terceiro aspecto sobre resultado Hoje a gente vai falar de mentalidade Para relacionar, vou contar uma pequena história do nosso atleta modelo Éder Duas vezes campeão do nosso troféu modelo de atleta Vamos lá? Dedezinho! Aqui em Santana de Pai Naíba a gente costuma fazer o troféu melhores do ano Então todo ano a gente lista, a gente cria 10 categorias aí Mas nesses últimos 3 anos que a gente tem feito A gente tem colocado a categoria modelo de atleta O que é um modelo de atleta? Um modelo de atleta é o atleta que é exemplo para todo mundo Que todo mundo se espelha, que todo mundo acredita que é o melhor caminho de treinamento, de resultado E durante 2 anos consecutivos, o Éder, o nosso dedezinho, o nosso videomaker aqui que monta as nossas imagens Além de atleta multiuso aqui na nossa equipe, ele foi campeão dessa categoria O que me chamou muita atenção no ano passado foi que quando ele foi chamado no palco para receber esse troféu Ele fez uma corrida cheio de graça, o Éder como um grande tubarão e águia Como seu perfil comportamental, sempre chamando a atenção e fazendo diferencial na nossa equipe E nas suas palavras de agradecimento, ele conseguiu aí fazer com que o pai dele Por alguns instantes se comovesse, o pai dele tem uma rigidez nas suas emoções Que é difícil de demonstrar, mas ele conseguiu A gente brinca aqui, não escorreu uma lágrima, escorreu um pouco de areia dos seus olhos Mas ele conseguiu comover o seu pai nesse agradecimento, nas suas palavras E essa história que eu conto pequena do Éder, que é o nosso velocista, nosso grande atleta Nosso modelo de dedicação e de tudo mais Vai fazer com que a gente entenda um pouquinho do que eu quero falar sobre esse terceiro aspecto Que é a mentalidade Dá uma olhada no Éder aí Coloca você, Éder Eu acredito muito que para vencer essa mentalidade A gente tem que estar convicto se a gente está na zona do desafio ou na zona de segurança Afinal, quem é você? Você é o cara desafiador, você é o cara seguro E o que você precisa estar atualizando, formalizando, melhorando na sua mentalidade Sua consciência é seu guia Desafio, você, qualquer desafio que aparece, você vai para cima Então você sempre está nessa zona, você não se preocupa muito com as coisas Já o cara que está na zona de segurança Ele tem que se preocupar em quanto que ele vai se desafiar E ter isso muito consciente na cabeça dele Coisas mais difíceis para o Éder, que é um tubarão, que é uma águia, que é um cara muito diretivo Que não consegue fazer as coisas juntos É se desafiar a fazer as coisas juntos A fazer as coisas organizadas Sabe aquelas campanhas de conscientização, diga não as drogas, vacinação Mas se a pessoa não tem essa mentalidade, essa consciência muito difícil Ela vai agir dentro desse problema que ela tem E o Éder, quando ele subiu no palco e começou a dividir, a se abrir, a passar, a transmitir tudo o que ele sente pelo pai dele Ele mostrou que ele venceu a barreira do desafio e venceu a barreira da segurança Ele tinha na mente dele que ele tinha que agradecer alguém que faz todo sentido para ele E esse aspecto de resultado você tem que encontrar dentro do que você quer Você tem que ter consciência total, tá bom? Se você gostou, grande abraço, fica com Deus Curte aí, compartilha, se inscreve no canal para a gente fazer mais vídeos como esse Eu vou gravar num local privilegiado, hein? Dá uma olhada aí Bacana, né? Santana de Parnaíba Tchau, tchau